Era bem sabido que a vitória de Israel Adesanya sobre Ian Blachowicz no UFC 259 do último sábado instauraria o caos na categoria até 93kg. Afinal, o nigeriano duplo campeão teria que voltar para defender o cinturão dos médios e a fila de desafiantes à espera do Tyroshot entre os meio pesados, obviamente, cresceria bastante. Isso sem contar com a possibilidade de Adesanya atrair John Jones de volta para baixo e fazer a superluta dos sonhos de muita gente, incluindo Dana White. Inclusive, o primeiro tweet do John Jones no instante em que Blachowicz teve o braço levantado foi o fim das distrações, uma vez que a superluta estava morta. E o principal prejudicado por todo esse cenário fictício teria nome e sobrenome, Glover Teixeira, atual número 1 do ranking que está pressionado pelo relógio, afinal, completa 42 anos em 2021. Mas o martelo polonês manteve o respeito na decisão unânime dos jurados e na entrevista pós-luta garantiu que Glover é o seu próximo adversário. Para completar, Dana White, quando perguntado sobre esse casamento na coletiva de imprensa, respondeu com um singelo claro com certeza. Afinal, não sei se passou batido para muita gente, mas o Glover foi escalado oficialmente como reserva de Blachowicz versus Adesanya. Ele esteve em Las Vegas, foi pago para isso e lutaria no sábado caso acontecesse alguma coisa com um ou outro. Então, Renato, está tudo resolvido, todo mundo feliz, principalmente o fã brasileiro, uma vez que Glover é um cara muito querido por aqui. E as boas notícias não param por aí, afinal, o Glover tem chances reais contra o Blachowicz. Sobre essa segunda parte, concordo. Para mim, Glover e o Ankala Eve são os dois melhores grapplers no top 10. Então, se alguém tem condição de botar o campeão para baixo e resolver por lá, esse alguém é o mineiro de Sobralha. Mas voltando para a primeira parte, infelizmente a situação não é tão simples assim. Se vocês puxarem bem pela memória, disse aqui no canal que o Tyroshot concedido ao Israel Adesanya era má notícia para o Glover e ponto final. É claro que ele deveria torcer para o Blachowicz, mas mesmo assim, a vitória do polonês não garantiria o Tyroshot. E por que disse isso? Porque o campeão não é um dos caras mais frequentes do mundo, luta no máximo duas vezes por ano. Recentemente, aliás, a média do cara está em uma luta a cada sete meses. E como sabemos, o diabo está nos detalhes. Olha o que o mesmo Blachowicz disse na coletiva de imprensa logo após confirmar que o Glover era o próximo. Abre aspas. Eu quero um pequeno intervalo de no mínimo seis meses. Quero passar um tempo com a minha família. Sou pai e meu filho acabou de nascer. Ainda não passei tempo com ele porque precisei me preparar para essa luta. Se o Glover esperar, ele vai ser o próximo. Bom, no mínimo seis meses, estamos falando de pelo menos agosto ou setembro. É claro que a melhor opção para o Glover aqui é esperar, mas podem ter certeza absoluta que nesse meio tempo ele será muito pressionado. Isso porque, além do John Jones, ele era o único que tinha vencido o Marreta na categoria. Aliás, ele conseguiu o Tyroshot assim. Agora não é mais. Alexander Rakic também venceu e é o número dois, seu vizinho no ranking. A atuação contra o Marreta não foi histórica e decisiva como a do Glover, mas o austríaco provavelmente vai voltar a lutar bem antes de setembro. No dia 1º de maio, sai o resultado de Giri Prochaska versus Dominic Reis, e o nocaute do Prochaska aqui bota ainda mais pressão no coroa brasileiro. Tem também o Magomedov Ankalaev, mais um russo do Daguestão para tapar aquele buraco do Habib, né, que eu venho falando há muito tempo, que vem de seis vitórias consecutivas, série maior ainda do que a do Glover, sendo que o cara lutou há duas semanas. John Jones também terá estreado no peso pesado e sempre tem a hipótese de dar zebra e o cara voltar para a sua categoria de origem. Então, nesses seis meses, muita coisa pode mudar, muita água vai passar debaixo da ponte e a situação do Glover está longe de ser confortável. O UFC pode muito bem fazer o que está fazendo com o Charles do Bronx agora, oferecer lutas e deixar o cara numa situação delicada, na dúvida entre aceitar e não aceitar. Lembrando sempre que a empresa tem como prática casar coroas contra jovens em ascensão, para tentar migrar a popularidade e o tempo de exposição de um para o outro. E a verdade nua e crua é que o Glover não estará com o UFC para o longo prazo, daqui a cinco, seis, sete anos. Rakitic, Prochaska e Ankalaev estarão. Para quem quiser ver o copo meio cheio, vale lembrar do caso do Gilbert Durinho, que do meio para o final do ano passado estava bem pressionado por Hans-Ate Kimaev vs. Leon Edwards e a possibilidade de Jorge Magdal vs. Colby Covington. O primeiro casamento, como sabemos, foi destruído pelo coronavírus, tanto que o Edwards só vai lutar agora, nesse fim de semana, contra o Belal Mohamed, um substituto. E o segundo nunca se materializou, então o brasileiro acabou ficando com a vaga. Mas perguntem aí para ele se alguns meses de tensão não foram vividos. Imaginando que tudo dê certo, o Blachowicz obviamente não é luta tranquila para ninguém e o Glover, na teoria, precisaria levar a prosa para o chão. Tarefa difícil, mas não improvável. Vale lembrar que o Marreta botou o Blachowicz para baixo e o Alexander Gustafsson, outro striker, botou o polonês para baixo quatro vezes. Rastlers como o Corey Anderson e o já demitido Patrick Cummings também quedaram o cara quatro vezes cada. É verdade que o bichão ainda não foi finalizado no UFC e a última vez que isso aconteceu foi em 2007 com o Makimura. Lá naquela época ele ainda não era faixa preta de jiu-jitsu. Enfim, obviamente ninguém espera que uma disputa por cinturão no UFC seja algo minimamente fácil. Mas ainda mais difícil pode ser sequer conseguir essa oportunidade. E para quem está achando que o Glover já chegou lá, está garantido. É melhor botar as barbas de molho. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí do caso do Glover Teixeira? Será que vai dar tempo dele confirmar aí, carimbar o tarot shot? Ou os riscos como acabei de apresentar são mesmo muito grandes, né? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, considerem virar membro para participar do nosso conteúdo, assistir minha aula sobre comunicação no final do mês, concorrer às camisas do sexto round, entre outros benefícios, clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Ontem à noite eu falei sobre Aljamã Sterling, o novo campeão do UFC, que já está ficando meio biruta, né? E para entender porquê é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado, como sempre, pela audiência, um grande abraço e até a próxima.